Olá, estamos aqui na Vila Leandra, Blogas Moímpia, aqui na Vila Leandra, nesse momento, aqui na rua projetada C, né, um homicídio, informações que dois elementos e uma moto já chegaram efetuando disparos contra a vítima. Já já a gente vai conversar com o perito e colher mais informações. O carro que vai, a funerária vai remover o corpo do local porque o rabecão está em estreito em uma ocorrência de suicídio.